Oi meninas e meninos, olha o que aconteceu O chiclete, eu tava brincando assim com o chiclete E aí ele grudou, olha meninas Olha, tá tudo embolado Aí eu fui tentar tirar, se embolou Mas ainda aqui, ó, tá tudo Meio esmagado E eu não sei como tirar Isso já aconteceu E a mamãe tirou com Gel de cabelo ou condicionador Teve até uma menina que eu conheci no hotel Ela tava com o cabelo grudado assim E ela passou com o condicionador e resolveu Mas, assim, eu tô preocupada Porque eu odeio Mamãe, vem cá Ah, a mamãe tem a solução Já aconteceu com vocês de colar um chiclete no cabelo? A Bel tava brincando aqui Como vocês tiraram, vocês cortaram Não corte seu cabelo A Bel tava brincando aqui E aí ela começou a fazer bolinha E colou um pouquinho Ela não quis colar, esbarrou no cabelo, colou E foi embolando Mas pra isso tem a solução Eu vou aproveitar E vou ensinar pra vocês Como... Gel ou condicionador É, retirar isso Você pega Nunca tenta cortar, tá meninas? Senão você vai estragar o seu cabelo Você pega assim um pouco de gel, ó Calma, Bel, olha pra lá Vira assim, pras meninas poderem ver E o gel Vai tirando isso do seu cabelo Mãe, tá embolando Olha, você tá colocando o cabelo todo Calma, Bel É porque... Sabe por quê, Bel? Vamos aos poucos É porque você embolou demais Vira pra lá E aí, quando acontecer isso Vocês já sabem o que fazer Uma vez, como a Bel tava falando A gente viajou E a garotinha tava, assim, super preocupada Porque tinha agarrado um chiclete no cabelo dela E o chiclete já tinha até endurecido Ela não sabia o que fazer Aí eu falei com ela Depois ela encontrou comigo toda feliz E falou que fez E tirou, olha Ele sai molinho, assim, ó Segura, Bel E aí você tem que ter paciência Se você tiver uma pessoa por perto, assim Pra te ajudar a fazer isso Melhor E se você não tiver um gel de cabelo Baby live da Bel falando Você pode fazer também com Olha, essa parte já saiu, Bel Com Condicionador Qualquer coisa, assim, que escorrega, né Que ele sai mesmo, olha Então é uma super dica aí Super truque pra você Aí que tá com o splat grudado Aí se grudar um dia Você já sabe o que fazer, né É Só que a Bel quer ficar olhando É melhor você olhar pras meninas Conversar com elas Enquanto eu tiro, Bel É muito ruim, meninas Aí Como você teve a ideia, mãe De fazer isso da primeira vez Eu nunca tinha Assim, eu não sabia desse truque Só que eu imaginei, né Que Alguma coisa, assim, que escorrega Ia resolver, assim A situação aqui Porque Se você colocar um shampoo Não faz isso não, Bel Que vai grudar no chão Ou Ele vai grudando cada vez mais, né Vai passando pros fios, assim E não sai Então Mas a melhor coisa mesmo É você tentar não fazer isso Meninas Assim Ter cuidado Porque o chiclete Ele gruda mesmo Saiu tudo? Tá saindo, Bel Você não vai virar uma esmorfete Uhum Nossa Ele fica mole, né É Não foi tão fácil Assim Porque tem muito, né Ficou com medo de não sair, Bel? Eu fiquei Já imaginou? Se não sai, tem que cortar E aí você vai fazendo isso em todo o cabelo Eu vou terminar de tirar o da Bel E daqui a pouco eu volto aqui E mostro pra vocês como ficou Vamos, Bel Voltamos E ficou assim, olha Saiu tudinho Tá vendo, meninas? Já tô comendo chiclete de novo Saiu tudinho Então se acontecer isso com você Né, Bel? Você já sabe Se não tiver gel Condicionador E se não tiver condicionador Vai lá comprar o gel Óleo de cozinha Qualquer coisa que escorregue Bom, meninas Eu tava super assustada Sempre que gruda Eu fico assustada Mas tudo bem Já passou Espero que vocês tenham gostado Da dica E tchau Beijinho Um beijinho Um beijinho Beijo Tchau